Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Manos, estamos aqui Para mais um vídeo de Bloco Fruta, mano E eu tava assim, cara, o que eu vou fazer hoje? Tem várias coisas pra fazer, inclusive, tô com 2 milhãozão Aqui, a Super-Uma já tá chegando, hein Tá chegando perto, porém, eu não quero pegar a Super-Uma hoje Tô com preguiça, porque vamos precisar de muita grana Um milhão ainda, vai demorar um pouco Pra farmar, e eu tô com uma preguiça danada Cara, sinceramente, eu fiz Um vídeo de mais de uma hora, fazendo quest No Bloco Fruta, eu fiz todas as quests do jogo E eu estou extremamente Esgotado, mano, eu não quero saber de farm hoje Então, mano, o que eu pensei em fazer aqui? Vamos derrotar ali o Boss Ice Admiral, até ele Dropar a chave pra gente pegar a Ren Goku, cara E a gente precisa abrir a portinha também ali da Black Lag Inclusive, eu quero saber quanto Que vai custar a Black Lag, mano E eu tenho que fazer um vídeo aqui também, galera Talvez seja o próximo vídeo, ou seja Vai ser Super-Uma, ou vai ser derrotando o Barba Negra Porque eu quero muito, muito, muito Derrotar o Barba Negra, pegar a capa Dele, ganhar uns fragmentos, e, cara A coisa mais legal do vídeo Vai ser farmando o Fist Inclusive, já está uma parte gravada Desse vídeo tentando pegar o Fist Não consegui, né, sem sucesso Realmente muito sofrido Porém, hoje a gente vai aqui, né, cara Vai aqui fazer o Farmacos Do Almirante do Gelo, né Vocês que estão acompanhando aqui Esse aqui deve ser o episódio 30, eu acho Né, cara, 30 episódios já da série, mano Ainda tem muita coisa pra fazer Ainda tem muito conteúdo Tem muita coisa, caras E, beleza, mano Estamos chegando aqui O Almirante do Gelo já spawnou aqui Não spawnou E agora, né, a gente vai entrar Naquele estilo, né Fazer aquele esquema De entrar em servidores E farmar esse boss aí, né Vai ter que setar a spawn aqui Cadê? Agora a gente tem essa raça Link V3 aqui Que é muito apelona, né, mano De verdade E, beleza, vamos fazer o Farmacos aqui Do Almirante do Gelo agora, hein, mano Com a Buda É tranquilinho de derrotar ele Não tem problema algum, né Olha aqui, ó A gente está 1242 pontos de defesa também E vamos lá Que agora chegou a hora De hackear o jogo Ok, ó Aquela mesma coisa, né, galera A gente veio aqui embaixo E vamos passar pra frente Ok, achamos um servidorzinho aqui Vamos ver se não vai dar teleporte legal E agora vai ser o Farmas Tal, tal, tal É, teleporte legal Eu não sei porque tem alguns servidores Que dá isso Tem outros que não De novo Ó, esse aqui não deu não, hein E vamos entrar de marinha Porque a gente precisa farmar Honrinha Tô com zero de honra de marinha, cara Que isso, cara Que coisa mais triste, cara Beleza Ó, tem o bichão lá O bichão tá lá Vamos pegar ele aqui, ó Mete o Electro aí na mão Vem não, vem não, vem não Agora eu ativar o autoclique aqui E toma Olha aí, né, galera O Farmas O Farmas Foi seco, hein Foi seco, bichão Beleza Vai uma já E nada Ó, 35 mil de honra Só em um boss, hein Beleza, mano Vamos pro próximo Ok, mais um, hein Beleza Vamos dar uma sova no menino Cara Tá mais fácil derrotar isso aqui Do que na conta principal Oi, o cara nem ataca Beleza Nada de chave Mais 35 mil de honra Vamos lá Vamos lá Mais um aqui Ele demora um pouco mais Pra morrer com o Doflamingo, hein Mas, cara É só chablau, véi Ih, cara Que chavinha que não quer vir, hein Quer dizer, é o terceiro ainda, né Mas vamos lá Mais umzinho Agora vai ser 4, hein Eita Qual que é a chance de dropar essa chave, hein Tá difícil, cara Ok, já fizemos 4 aqui, né Porque a gente pegou 140 de honra Então já dá pra fazer as contas por aí, né E agora vamos pro quinto almirante E ele é ruim de dropar essa chave, hein Eu achei que era mais fácil, mas Não tá fácil não, cara Então só toma, véi E é bom que eu vou masterizando aqui já A minha electric pra 400 Quando chegar no segundo mundo já vai tá ótimo Tá com cheirinho de script, hein Olha o cheirinho de script Cheirando podre esse script aí, hein Oxi Tudo paradão aqui Oxi O que foi isso aqui, caras Deixa eu masterizar aqui Olha, olha Olha, olha, olha Eita moleque Caraca, o cara tá milhão, bicho Ele não leva dano? Ah, foi de base, hein Oh, oh Ganhei o quê? Ah, abriu um bote ali, né Que isso, cara Ele tá farmando muito rápido Que isso, velho Que scriptão do bom, hein Scriptão de qualidade, bicho O bicho bate na velocidade da luz ali com o abisento É abisento aquilo ali, né Então beleza Vamos mais pra mais um almirante do gelo Depois dessa cena bizarra E beleza Vamos ver chavinha Nada de chavinha, galera Mas tamo farmando aqui a nossa electric E ganhei balte ali do cara, né Agora já não dá pra saber quantos almirantes, né Acho que agora foi o sétimo Se eu não tô enganado Só vamos Pegar uma de marinha Eita Então vamos lá Mais uma brincadeirinha aqui Desvia, desvia, desvia E... Beleza, moleque Conseguimos, cara Caramba, até que foi fácil, hein Acho que é aqui que abre Olha aí, moleque Hengoku aqui É isso? É aqui que pega Hengoku? Ou não tem um level ainda? Vem falar que não tem um level Ah, acho que é essa aqui, né Ah, é outra chave, não é? Pra pegar Hengoku Ah, essa aqui é a Libra de Kei Ah, e essa aqui que a gente compra a Black Lag V2, né Tem que ter 5 mil fragmentos, hein Eu já posso comprar, hein Só que a gente teria que fazer 5 raids Pra comprar Não tá tão difícil não, viu, galera Mas aqui tem que ter outra chave, né Não é a chave Libra de Kei É a chave da Hengoku, né Então vamos atrás da chave da Hengoku Pelo menos aqui a gente já abriu Aqui tá aberto A gente não precisa mais se preocupar, né Ó, vamos dar uma olhada O Ice Admiral aqui O Awaken, né Que é o mais brabo Tem a chance de dropar com 10% A Libra de Kei Que é a que eu peguei agora Que abre a porta lá da Black Lag V2 E 5% de chance de dropar a Raiden Kei Que é a do Hengoku Olha que beleza, né, meus amigos E eles spawnam a cada 20 minutos Então vamos continuar essa pegada aí Acho que já é o oitavo Admiral aqui Que a gente vai pegar Ah, não tem aqui Beleza Só vamos E a Maestria já vai pra 400 aqui também Cara, vai ser várias coisas feitas aqui, né Então toma essa Beleza Nada de chave, cara Vamos mais uma Stunzinho E agora Nada de chave Vamos continuar E agora a gente vai completar Agora é o décimo, hein É 5% de chance, né Então a média é o que Quando é 5% de chance Você tem que derrotar uns 20, né Pelo menos essa é a probabilidade Você tem que derrotar 20 pra conseguir uma chave, né Então Opa Vamos lá Vamos ver, vamos ver 10, cara Beleza 354 mil de balte, né Já estamos Vamos lá Agora é o décimo primeiro E é só humilhação contra esse cara aqui, né Beleza Vamos continuar Beleza Mais um Mais um Mais um Décimo segundo Caraca, mano Cara louco, véi Vai, vai Dropa logo essa chave aí, mano E nada Mano Quando vem eu vou comemorar Porque isso aqui tá demorando Vamos lá Que agora nem Eu já perdi as contas de novo, cara Meu amigo do céu É o décimo terceiro agora E tomou Nada, cara Meu Deus Meu Deus, cara Décimo quarto Almirante do gelo E ele tá lá Bom, quando é assim A gente já tá Agora desvia Desvia Tá achando o que, filho? Beleza A movimentação aqui tem que ser da boa, né, cara Não dá ruim Cai no chão E toma Agora desvia Desvia E assim eu vou upar no meu haki também, né E cara Caramba, mano Vamos lá Mais um, cara Tô com sono já Vamos lá Vamos buscar esse bicho Tá lá Vamos lá Mete bala Mete bala Prensa ele na parede Aí Aqui não, filho Aqui você não me atinge, não E toma E Librariquei, mano Não, não, não Não é essa, cara Tá difícil pra dropar até essa libraria aí, velho Tá osso, cara Tá osso demais Cê é louco, velho Ah não, velho Vamos de novo Beleza, mais umzinho Eu tô perdendo as contas aqui Né Vamos pra 600 mil agora De balde Quase, hein E 400 na Electra, hein Caramba, molecada Já tamo com 400 na Karate Fishman Já tamo com 400 na Black Lag E 400 agora na Electra E precisamos de 400 também na Dragon Breath Mas essa não, cara Essa aí eu vou deixar o pano parado Cê é louco Essa aí é ruim de upar Pra matar boss é horrível Mais umzinho agora, hein Ai Oh, Factory Eu entendi no servidor que tem Factory Cara Nossa, mas os cara vai tá muito perto da Factory lá, né Nossa, os cara vai... Nossa, os cara vai muito tryhard pra Factory Nossa Senhora Vai sobrar nada Não vai sobrar nem nada, velho Que desgraça da vida Nunca que vai sobrar essa Factory pra mim, cara Cê tá louco, velho A não ser que os cara tá... Sei lá Com ele meio lascado Vamos lá Vamos tentar dar nossos pulos aqui, né Vamos ver se eles chegam a tempo Eu acho que eles não tão com o estilo de luta bolado igual o meu, né Então eu tenho... Eu tenho ainda chance aqui, né Tenho chance no rolê aqui Vai, carrega, Mink Meu Deus do céu Aí, carregou Então beleza Vamos lá, vamos lá Tirar uma casquinha aqui, né Tirar uma casquinha Será que eu pego a fruta ainda, hein Já pensou? Ainda peguei, hein Peguei aquilo, cara Ridículo, velho Roubei a fruta dos caras ainda Os caras devem estar pistola Não, é Horrível Nossa, a fruta saiu da mão daquele jeito, né Deixei a fruta lá pro gringo Quilo, velho Meu Deus do céu, né Cara, eu cheguei depois E acho que ia ter mais dano que os caras ainda Talvez, né Pra vocês verem como o fume ali é um negócio fora de série, né, cara Cara Eu espero não ter que desistir desse conteúdo Sério Ó, o cara tá aqui, velho Por que ele tá aqui, né Eu acho que ele, alguém, alguém foi derrotado por ele, né Vamos lá brincar, né Já que foram derrotados Deixa com o pai Então, nada, galera Ai, meu Deus Já estamos aqui a meia hora Fazendo a mesma coisa E nada de chavinha Eu tô ficando muito feliz Vocês não fazem ideia, mano Ai, você tá me dando uma felicidade tão grande no coração Ficar derrotando esse bicho toda hora Repetidamente Uma coisa é boa, cara Não, uma coisa é certa mesmo Eu tô farmando muita grana aqui, parece É o que parece, pelo menos, né Tomara que seja E aí, quando ele dá o stun, é só ativar o hack da observação E continuar no xablau aqui, velho E, vamos lá Deita ele E, meu Deus do céu É, 10 mil cada boss, né Então, é, dá bastante grana mesmo E, caras Mais dois que eu derrotar aqui Não, na verdade Já foi o vigésimo almirante aqui, né Meu Deus do céu Já tô com 700 mil de balte, velho Caramba, mano Será? Vou pegar um milhão de balte da marinha Meu amigo do céu Tá um pouco, ó Era pra ser A probabilidade de 5% Era 1 barra 20, né Então, era pra ter conseguido já Né, segundo a probabilidade Só que a probabilidade é um negócio maluco, né Vamos lá Vamos lá Ih, library key de novo, galera Isso aí é 1 barra 10 De conseguir Não Não é esse Esse eu já abri a porta, inclusive É Rengoku que eu quero Vamos lá Vigésimo segundo Vamos agora Beleza Vamos lá Ai, cara Estou morrendo Vigésimo segundo Ativou o haki, meu filho Não seja sem vergonha Oxi Ah, ele não tava morrendo Porque ele é É ice fruit, né Nossa, mano Vou morrer agora Agora eu vou morrer pela primeira vez Eu não morri nenhuma vez pro bicho, velho Mesmo assim eu não vou morrer Ixi, mano Esse boss aí tá Tá sofrendo Tá sofrendo 35 mil de honra Ok Vamos continuar Opa Acabou de acabar uma factory Ó Dá pra entender tudo que os caras Tá falando aqui, né Ok Mais uma vez Mais um Um capítulo da tortura Vigésimo terceiro almirante Cara Tá muito difícil Vamos lá, vamos lá Nada, nada, nada Olha o meu bot, galera Eu comecei com zero nesse vídeo Vocês veem como não tá brincadeira o negócio aqui, né Beleza Ainda bem que é fácil, né Imagina se fosse muito difícil isso aqui Então vai tomar Toma, toma, toma Ai, ai, ai Vai tomar, vai tomar E vai tomar E nada, velho Tá de brincadeira Ok Vigésimo quinto, eu acho Vamos lá Cara, se não tivesse essa parada De entrar em server vazio, cara Eu não sei o que ia ser da minha vida Eu vou ficar quantas horas aqui derrotando esse boss Pra dropar uma chave, cara Eu não tô crendo no que tá acontecendo aqui Nossa senhora Vamos lá Meu amigo do céu Só senta e chora, né Ok, vamos pro vigésimo sexto agora, mano Meu Deus, velho Uma factory em 30 segundos Outra factory que eu trombei aqui no servidor Opa, tem brasileiro aqui, hein Ó o script, ó o script indo pra factory Nem ferrando Ó lá o bichão lá Nossa, eu queria voar daquele jeito ali, mano Cara, velho Esse servidor esvazia full script, cara É muito louco isso É, o cara, ó, para de usar o script aí Estraga o jogo É, cara O cara tá pouco se ferrando pra isso Ele quer é farmar rápido Ele não quer saber se estraga o jogo Tá entendendo ainda? Ainda não entendeu, cara Não entendeu ainda? Meu Deus Eu não vou conseguir pegar essa factory, certeza Vamos fazer aqui, ó A boa Fazer a boa aqui Isso é rápido, hein Mano, o cara tá de electri, mano Como assim, velho? O cara tá de electri, meu parceiro Que isso, mano Aí apelou Aí apelou, legal Vem comigo que você passa de ano, cara Na factory Ok, eu vou ser o dono dessa fruta Desculpa aí, cara Porque eu sou o fumele Você tá aí, ó Sofrendo aí, ó Com esse monte de ataque aí Nada a ver Ih, beleza Uh, moleque Nossa primeira fruta de um milhão aqui, velho Nossa, mano Nossa, velho Quick, 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 mano Que top, velho Vou só aguardar, fico Quero nem saber Falou give o caramba Falou pra você, mano Give Eu que fui o merecedor da fruta, rapaz Se liga Ok, vamos continuar aqui, né Só vamos, né Ih, nada, galera Nossa, o page level, cara Pra você ver a loucura que isso aqui tá virando Ô, mano Eu não vou ficar com 2 milhões e meio de balte, né Só derrotando o boss Tá de brincadeira, né Eu não pretendo isso, cara Não, não era Não estava no meu planejado Quando eu comecei a gravar esse vídeo, cara Mano, eu librariquei, mano Meu Deus, velho Ah, não, mano Cara, vocês tem noção que já vai chegar a 30 bosses Derrotados e nada E lá vamos nós Nossa, sem hack do armamento Não tem nem como atingir esse boss, mano Mano, esse é o 29º boss Que a gente vai derrotar E foi, mano Nossa, mano No 29º, galera Foi, mano E foi, moleque E foi, mano Ah, mano Olha aí, cara Nossa, mas E pra masterizar isso aqui, galera Galera, eu vou derrotar mais um almirante Pra fechar 30, hein Pra gente fechar com 1 milhão de balte esse vídeo aqui, hein Eu juro pra vocês que eu vou tentar masterizar isso aqui Mas deve ser impossível, cara Mas ficamos bonitos, hein Olha aí, ó Caramba, mano Que sofrimento, cara Mais um, né Pra fechar os 30 aqui, velho E beleza, cara Olha lá 1 milhão de balte, galera Fechamos, hein Caramba, molecada Então foi isso, galera A gente conseguiu aqui abrir essa portinha Conseguimos, inclusive, uma Quake Fruit E pegamos uma Rengoku, velho Meu Deus Nem tô acreditando que conseguimos, hein, mano A caixa até desapareceu daqui, ó Nem aparece mais pra mim E também aproveitamos E farmamos uma grana da boa, galera Então, cara Deu pra fazer muito conteúdo aqui Eu vou pedir que vocês comentem bastante No final do vídeo aí, mano Pra vocês que assistiram inteiro Tipo, falando Mano, eu cheguei aqui, cara Fala assim Eu cheguei aqui no final, né E me fala o que você tá achando da série também Beleza, mano? Se inscreve no canal Ativa o sininho Se você é novo, mano Tá gostando? Aí, ó Tem conteúdo Três vídeos por dia Todo dia Se você deixar nos comentários aí Algum jogo também Eu posso estar jogando E é isso, mano Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau